Unir o crescimento de uma cidade ao respeito e bem-estar do povo que habita sempre foi um desafio. Gentrificação é o tema da diversidade que está começando agora. Hoje, na Associação de Moradores do Vidigal, no Rio de Janeiro. Gentrificação, uma palavra que não é simples, um fenômeno complexo que a gente vai construir aqui ao longo do programa. André, vamos começar a conceituar do que a gente está falando quando a gente está falando em gentrificação. A gentrificação acontece quando o produto aumenta de preço, quando entra uma nova, poder público, por exemplo, entra numa comunidade e essa comunidade é valorizada. Os preços aumentam, o mercado aumenta o preço, o mototáxi aumenta o preço, o valor imobiliário aumenta o preço. E isso faz com que as pessoas não tenham condições de bancar a permanência nesse local. Então, é preciso também que a gente não misture o desenvolvimento dessa região, o investimento nessa região, com o processo que ele pode acabar levando. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que os companheiros podem ajudar a explicar mais também. Vamos ajudar, inclusive, falando dessa prática mesmo, porque ele falou em desenvolvimento e falou aumento de preços e a gente está buscando entender o que é gentrificação. É você viver há muito tempo no lugar e perceber essas mudanças como você faz? Eu moro aqui há 45 anos e tenho visto essa mudança. De alguns anos, a gente brincava na rua, as coisas foram vindo. O Vidigal sempre foi uma comunidade cultural, nos prédios que nós temos aqui, vários artistas moraram. E quando foi tendo essa mudança, as pessoas foram vindo para cá, mas tudo começou a mudar depois da pacificação. E aí as pessoas voltaram a ver o Vidigal como um lugar onde era interessante morar, pode-se dizer assim? É, as próprias pessoas nunca deixaram de vir, só que depois da pacificação elas estão vindo para ficar, para colocar raiz, para fazer novos empreendimentos. E isso que vem o aumento das coisas. Vamos lá. Oi? Só para complementar, há pouco tempo atrás a gente fez uma matéria no jornal onde eu trabalho, no dia, e são quase 2 mil estrangeiros morando aqui no Vidigal. Já. Não é isso, Marcelo? 2 mil estrangeiros estão morando aqui já. Então, evidentemente, isso muda completamente a configuração do local. Não é, Tereza? Então, deixa eu fazer aqui um resuminho. A gente está falando desse desenvolvimento que chega em uma comunidade, que até então tinha um conjunto de moradores. Com o tempo e com o investimento, tudo vai aumentando e esses moradores tradicionais já não conseguem mais morar nesse lugar. Mais ou menos isso, gentrificação? Isso. Só que, em outros lugares do mundo, esse processo já acontece há muito tempo, ele é muito estudado. E a gente aqui no Rio está começando a perceber ele como um processo agora. Já aconteceu coisas semelhantes no passado, mas agora está mais forte, né? A própria formação da cidade passa um pouco por isso, né? Sim, mas o que é gentrificação não é quando tem um pouco de aumento, né? É quando esse aumento começa a impactar de forma que realmente muda a cultura local. As pessoas não se enxergam mais ali porque não é mais a cara delas. É além, né? De repente tem um lugar que é totalmente diferente, totalmente. E você nem mais enxerga aquilo que existia. Então, é isso que é a gentrificação. A gente ainda não chegou ao processo de uma comunidade gentrificada, né? Graças a Deus, a gente ainda tem tempo. A gente está começando esses debates, isso é muito bom. Porque a gente tem que pensar, como outras cidades do mundo agora já estão pensando, de políticas de administrar esse processo para que ele não chegue a retirar a nossa habitação, né? A preço acessível, que é o que as favelas do Rio são. Ninho, que já mora aqui há 34 anos, quando foi que você ouviu falar pela primeira vez em gentrificação? Olha, foi nesse debate do Fala Vidigal, tá? Eu tinha sempre veio na mente a palavra remoção. Foi o processo que o Vidigal passou na década de 70, onde os moradores literalmente reivindicaram o seu direito de permanência através mesmo da força, do braço, da pastoral, dos líderes. Então, quando eu ouvi falar sobre a gentrificação, eu falei, o que é isso? Será que isso vai cortar alguém? Será que isso vai trificar alguém? Mas aí a gente foi entendendo e tentando passar para a comunidade o que estava acontecendo atualmente. O que já estava... Será que essa palavra, ela é nova, a gentrificação, mas esse processo já estava caminhando há muito tempo? Porque o Vidigal foi um lugar muito visitado. O Vidigal, ele sempre foi visitado até no momento de diversidade. A gente sempre recebeu pessoas aqui. A gente sempre... A associação de moradores aqui, ela sempre rompeu. Ela sempre teve essa fusão mesmo do asfalto à comunidade. Então, quando surgiu essa questão da comunidade pacificada, aí tudo se transformou em susto. Tudo parecia muito novo. Será que tudo vai mudar? O poder público vem? E aí tudo aumenta? Tudo fica, claro, muito caro para a gente? E como a gente iria viver nessa comunidade? A própria palavra favela, até pouco tempo atrás, era uma palavra quase que proibida. E hoje em dia a gente começa a ver que tudo muda muito. A cidade começa a se entender de uma outra forma. O que a favela ganha com isso? O que vem ganhando é de que a gente perde. Antigamente tinha aqueles problemas, que é o que se dizia, que muitos trabalhos de poder público não subiam aqui por causa do que era a área de risco. E hoje em dia, nós estamos mostrando para eles que não tem mais como usar esses subterfúgios, que é a área de risco. Então, é o que eu espero que as comunidades, principalmente as pacificadas, ganhem, é que o poder público esteja mais presente. O que a gente possa, o que a gente reivindicou durante anos, que a gente possa estar exufruindo disso agora. Esse interesse, inclusive de pessoas de fora do Brasil, por um espaço que vem se valorizando e, portanto, expulsando muita gente que já morava aqui. Como é que você vê isso? Quando essa notícia chega até fora do Brasil, de que aqui agora pode-se morar e é interessante morar numa favela. Olha, são duas coisas que entram aí. Primeiro, é a condição financeira mesmo. Com a polícia estando presente aqui dentro, os estrangeiros passam a perceber mais ainda, porque já vinham aqui, passam a perceber mais ainda que aqui eles têm condições de entrar e viver no Rio de Janeiro, que é uma cidade muito cara, gastando pouco. E, em segundo lugar, gerar essa mistura. O que eu já percebi? O que eu já pude perceber? Que tem mais estrangeiro interessado em ajudar a favela a crescer do que carioca. Então, é uma coisa muito curiosa descobrir isso e perceber isso, inclusive, pelos trabalhos voluntários. Muitos voluntários, na maioria das favelas que eu já estive, ou melhor, a maioria dos voluntários são estrangeiros. Então, no próximo bloco, só por causa do tempo, desenvolvimento precisa ser acompanhado de gentrificação? Vamos sair daí. A gente volta já. O Unidiversidade está de volta na Associação de Moradores da Favela do Vidigal falando sobre gentrificação. Tereza, no bloco anterior a gente falou desse grande número de estrangeiros vindo morar aqui. O que esse olhar de fora demonstra para você e que pode nos ajudar quando a gente pensa nessa discussão sobre gentrificação? Olha, eu acho que a gente vê que o estrangeiro não tem o mesmo estigma, né? Não percebe o mesmo estigma. Às vezes, o carioca nascido e criado no Rio de Janeiro, que não é da favela, ele leva um estigma muito forte. Ele não consegue ver qualidade ali. E os estrangeiros vêm, sim, porque o preço é mais em conta. Mas, se fosse só por isso, eles não viriam. Eles vêm porque tem cultura, são comunidades fortes, vibrantes. Aqui no Vidigal tem muitas qualidades de arquitetura, de cultura, de organização dos moradores. As pessoas são... Convidam, né? Tem uma qualidade de vida aqui que as pessoas percebem que vem de fora. Isso atrai. Inclusive, tem um grupo de teatro, Nós do Morro, que montou um espetáculo que falou justamente, recentemente, da reação à remoção que não deixaram acontecer aqui. Como é que você vê esse movimento cultural de um lugar quando começam a vir pessoas para cá pela especulação, pela gentrificação e que não conhecem, a princípio, não têm contato com essa cultura? Eu acho que a gente tem que ter a mente aberta para poder entender as coisas. Se isso é uma tendência, se isso já é um fato, ou se é uma tendência do Brasil, que está em fase de crescimento, do Rio de Janeiro e da própria comunidade. E eu acho que quando você tem a educação que você é capaz de entender esse processo de transformação, você vai entender que os estrangeiros também estão aqui para tentar ajudar. Eu, por exemplo, tenho quatro alunos estrangeiros. De Capoeira? É. Eles moram lá no Alto Vidigal, estudam na PUC, moram aqui dentro. E numa dessas entrevistas, eu perguntei a eles se eles se sentiam rejeitados aqui dentro, se eles já tinham sofrido preconceito ou se tivesse alguma proposta que eles pudessem ajudar com o curso de idioma. se ele estaria disponível. Eles falaram que sim. Que eles estão aqui, na verdade, não é para tirar o que é nosso, e sim para poder ajudar os moradores. E o grupo de teatro Nós do Morro, com essa peça da bandeira de retalho, na verdade, ele ajudou a entender esse processo de remoção, que até então estava só na história. E quando o diretor dá vida ao personagem, eu acho que tudo surte mais efeito quando a dona de casa vê ali que o seu Armando, o seu José, ele foi lá para o combate, lá para a batalha, ele não deixou que aquilo acontecesse realmente. Nesse ponto de vista, entendendo dessa maneira ampla que há um processo de desenvolvimento acontecendo, que também faz parte, mas que é preciso limites, há quem ganhe também moradores antigos que ganhem com esse processo de gentrificação? Ganha. Tem pessoas que estão investindo em comércio, e nós temos aqui transporte alternativo, onde o crescimento do turismo se expandiu. Nós temos aqui o Bico Dois Irmãos, a Pedra Dois Irmãos, onde era só uma coisa nossa, hoje eu tenho o maior ciúme, os próprios moradores têm isso, era onde só a gente sabia a trilha, trazer os amigos. Hoje em dia, é um local que é explorado. Então, temos novos bares, novos restaurantes, pessoas que trabalham, estão podendo investir na sua casa para fazer de rosto. Temos aqui um projeto que é o albergue da comunidade, onde também, nessa Copa, como vai vir para a Olimpíada, está ensinando o morador como que ele pode estar ganhando também em cima disso. Então, gentrificação não é em si uma palavra que só encerra coisas negativas? Não, acho que não. Eu acho que, na verdade, até conversando com a Tereza um pouco antes, a gentrificação, acho que ela é uma consequência do desenvolvimento. A questão é, tudo bem, você pode desenvolver, você tem que desenvolver e investir, mas como preservar as pessoas que não têm poder aquisitivo para se manter aqui ou que estavam acostumados a alugar um quartinho por R$ 200, R$ 150 e aí, com esse fluxo de estrangeiros que vêm para cá ou até mesmo gente de classe média, existe gente de classe média subindo a comunidade, como é que vai ser? lei de oferta e procura, quer dizer, o quartinho era R$ 150 passa para R$ 300, então a pessoa que está alugando ganha dinheiro, esse dinheiro provavelmente vai ser gasto aqui dentro, mas e a pessoa que pagava pelo aluguel? Para onde vai essa pessoa? Essa pessoa vai para onde? Vai para uma outra comunidade? Ou como o Marcelo costuma falar, vai para longe, vai ficar duas horas e meia, três horas dentro de um ônibus, vai chegar em um local onde não conhece o seu vizinho, vai ter que deixar o seu filho solto com uma nova realidade, acho que essa que é a grande questão, não a gentrificação, mas sim relativo ao desenvolvimento, é possível desenvolver e se preservar também esse lado mais popular, eu acho. Eu diria que em qualquer processo de gentrificação no mundo você vai encontrar um grupo que era o primeiro grupo que chegou, que era um grupo que não via, que foi para aquele lugar porque valoriza aquele lugar, gosta daquele lugar como ele é, seja artista, cada cidade vai ter um grupo. Aqui foram estrangeiros jovens, principalmente estudantes e tal, passando um tempo, só que esse grupo, o que acontece? Esse grupo não está gentrificando, mas ele sinaliza para o mercado que ali tem um potencial. E aí o mercado entra, aí que vem as pessoas que talvez não estejam ali para somar, que estejam ali para especular, para se aproveitar, para modificar, que não valorizam as qualidades do lugar, que querem modificar a cultura, que querem inibir as festas, etc, etc. Então, esse processo ele acaba começando com um grupo que quer somar e acaba, pode levar para um processo que acaba prejudicando. Então, realmente você tem que ver uma forma de ter investimento sem gentrificação, porque gentrificação é quando aquele investimento acaba não favorecendo as pessoas e sim favorecendo o território, sendo com elas ou não. É o território que vai valorizar para quem tem renda para se aproveitar e as pessoas, o processo não está nem aí para quem morava ali antes. Por exemplo, festas no Alto Vidigal. O Alto Vidigal, eu estava comentando outro dia, eu falei, já está deixando de ser favela, já está deixando de ser comunidade. pelo nível dos empreendimentos e imobiliários, pelas quantidades de hostels que tem lá. Então, aí você vai, você tem uma festa lá dentro, quer dizer, você cresce, faz uma laje, tem uma festa lá dentro. Quanto custa o ingresso nessa festa? R$ 60,00? R$ 80,00? O morador da comunidade, vai? Ele que há quatro ou cinco anos atrás ia lá fazer um pagode ou jogar capoeira com o mim, ele vai continuar indo? É isso que eu acho que a Tereza está falando, começa a mudar esse processo aí. Aquelas pessoas que ficaram ali à margem daquele sistema com o tráfico e tudo há mais de três décadas nordestinas, elas viram oportunidades de talvez vender a sua casa por um preço que ela nunca viu. E R$ 80,00, R$ 100,00, R$ 100,00, achando que isso é muito, achando que isso é muito. E aí, esse grupo que está aqui, na verdade, o nosso trabalho é, de certa forma, conscientizar esses moradores. Ó, a propriedade é sua, venda se quiser, mas será que você vai conseguir comprar uma casa no outro bairro aqui do Rio de Janeiro? Uma coisa é você vender essa casa para visitar os seus parentes lá no Norte, no Nordeste, mas aqui é difícil. E aí, essas pessoas ficam um pouco equivocadas e perdidas, porque isso tudo é muito novo. E também porque surge uma oportunidade que às vezes parece que é interessante, sem essa reflexão que você está colocando. É, exatamente isso. E lá em cima está assim agora. A construção, porque o conceito de quem mora na Europa, as pessoas ricas, o lugar mais alto é o lugar que é mais privilegiado para a gente. Mas antes, eu, morador do Vidigal, se me desse uma casa de graça lá em cima, eu não queria. Está maluco? O que eu vou fazer lá em cima? Porque era? Quem mora, morra cabrito. Eu quero morar embaixo. Entendeu? Então, assim, a gente tinha esse conceito. E aí, a gente foi percebendo, nossa, eu tenho uma vista. Eu tenho uma vista, porque quando você começa a viajar para outros lugares, outros países, você vai entendendo essa dimensão. Você vai entendendo o lugar que você mora muito privilegiado. E as pessoas que estão aqui, elas demoram a enxergar um pouco isso. E, na verdade, a gente está falando em função dessas pessoas. Olha, gente, vamos acordar, vamos estudar, vamos se capacitar, porque o mercado, ele está vindo, a tecnologia, ela está vindo, ela está atropelando. E aí, vai além de gentrificação. É um processo de vida de século XXI. Então, no próximo bloco, soluções para que os nossos moradores antigos possam permanecer se quiserem onde moram. Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Para saber mais sobre as mudanças que estão acontecendo na comunidade do Vidigal e como seus moradores buscam solucionar os seus problemas, participe do ciclo de debates Fala Vidigal através da fanpage do grupo no endereço abaixo. O Unidiversidade está de volta na Associação de Moradores da Favela do Vidigal falando sobre gentrificação. Marcelo, como que a Associação de Moradores daqui se coloca em relação a esse assunto? A única maneira, a Associação não pode impedir de morador ele ter uma boa proposta. A gente não pode, não está podendo interferir no morador que ele coloque o preço do aluguel, mas nós estamos fazendo por iniciativa da Associação de Moradores, nós estamos fazendo um ciclo de debate Fala Vidigal que é uma maneira de conscientizar o morador porque tem muito mais coisa mais além do que dinheiro. Tem pessoas que vêm aqui na Associação e falam que não aguenta mais o vizinho e vai se mudar, só que ele não vai morar numa ilha deserta. Então isso que a gente está tentando junto com alguns parceiros que nós temos aqui dentro da comunidade e fora da comunidade é fazer esse trabalho de conscientização com o morador. Como tem sido? Fala Vidigal. Ah, para mim é uma experiência fantástica, né? Porque eu falei assim, bom, o que eu posso contribuir como morador nascido e criado aqui? Então eu sempre gostei de trabalhar e estar metido nessas questões comunitárias. E aí uma integrante me chamou, falou assim, existe o FIVE, é o Fórum Intersetorial do Vidigal, consequentemente fala Vidigal. E eu falei, vamos lá. E nós percebemos que no primeiro debate tinha assim, 500 pessoas e as pessoas não estavam falando em função de vergonha ou tempo ou até mesmo medo. E aí eu falei, eu acho que eu posso ajudar essa questão de levar o microfone até ali, até a pessoa, né? Vendo a pessoa do Vidigal levando o microfone, ah, o Ninho está ali, então eu vou pegar e vou falar. Eu acho que está servindo para poder promover esse debate. Eu acho que a comunidade já está acordando, a gente tem criado estratégia para poder sempre lotar os debates, assim, com o planfeto, divulgação, internet, Facebook. E as pessoas já começam a falar livremente. Já sabem o que está rolando isso, mas algumas nem gostam. Entendeu? Então a gente está com o trabalho de formiguinha, a gente está ali passo a passo. Informação fundamental neste momento para lidar com essa questão? Informação é fundamental sempre, né? Informação é poder, né? Mas eu acho que tem duas questões aí também de quem está olhando o caso, de quem está olhando de fora, que é o meu caso. Primeiro é o seguinte, muitas pessoas vendem essas casas, como o Marcelo estava falando, porque acreditam que esse projeto de pacificação, de unidade de polícia pacificadora, é um projeto que termina depois da Olimpíada. Por isso, na minha visão, acho que seria importante que isso deixasse de ser ou que as pessoas parassem de olhar para isso como um projeto político partidário e sim como um projeto de Estado, uma política pública. E a outra questão que eu acho que é fundamental a gente olhar é saber como é que isso pode se desenvolver. Então são várias situações que entram aí. Primeiro, você colocar a divulgação, você fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo, e para isso é fundamental o trabalho do Marcelo e do Ninho também. A gente está falando de uma cidade inteira, quando a gente percebe que as pessoas às vezes são expulsas de um lugar, vão para um outro. No fundo, é que cidade a gente quer? O que a gente sonha para a cidade que a gente vive? Sim, eu acho que nesse processo a gente vê que primeiro os moradores podem fazer alguma coisa assim. Não é um processo natural, não é um processo que não dê para a gente administrar, primeiro tem como informar, como está sendo feito pelo Fala Vidigal. Depois, tem como certas organizações locais tentarem fazer com que o desenvolvimento chegue para a comunidade, como o albergue da comunidade, que está ajudando os moradores, hospedarem pessoas, iniciativas assim da própria comunidade para trazer o público, mas sem as que as pessoas fiquem e dominem, por exemplo. mas também tem o potencial de tentar controlar esse processo, que em outros países já está acontecendo mais, porque o processo já é visto como problemático em muitos lugares. Então, por exemplo, agora em Nova Iorque, o prefeito acabou de lançar uma mega estratégia de tentar controlar esse processo. E não é só Nova Iorque, é importante a gente parar um momento e perceber que as favelas são o mercado de habitação acessível do brasileiro, principalmente no Rio, que tem mais favelas do que outras cidades. 24% da população do Rio mora em favela. Mas, se você for ver isso em contexto global, você vai perceber que em qualquer grande cidade do mundo, pelo menos 20% ou 30% da população não consegue pagar preço de mercado. Isso é uma estatística básica no urbanismo mundial. Por quê? Porque o mercado não paga o suficiente para essa faixa e também não constrói casa para essa faixa. Então, o que acontece? Cada lugar tem que pensar uma solução. Aqui no Rio, historicamente, o governo não fez muita coisa e aí não teve uma regulamentação do mercado privado e aí houve a favela. E elas se construíram, foram se fortalecendo, foram desenvolvendo com todo o trabalho dos moradores, para o bem e para o mal. A falta de regulação foi bom e foi ruim em vários sentidos, mas foi indo. E trouxe as qualidades e os desafios que a gente tem hoje nas favelas. em outras cidades no mundo, eles procuraram optar por formas diferentes. Em Londres, 24% da população, mesma porcentagem, recebe aluguel do governo, além das pessoas que moram em moradia popular. Em Zurique, 30% moram em cooperativa, que foi a solução de lá. Em Santiago, eles dão casa para 20% da população de baixa renda, dão casa mesmo. Em Nova Iorque, eles têm várias políticas, inclusive controle de aluguel, que pode ser interessante, em áreas que estão valorizando muito rapidamente, que são áreas de preço acessível histórico. E outras políticas também de que novas construções, novos prédios, em Nova Iorque, tem que ter 20% da habitação a preço acessível, para que todo o mercado imobiliário esteja construindo. Então, são formas interessantes. A gente tem falado muito aqui, tomado o maior cuidado para não querer colocar a culpa em quem está vindo de fora, no estrangeiro. porque quem está fazendo esse processo ganhar forma, acaba sendo até o próprio morador. E a gente estava até vendo uma grande porcentagem das pessoas que estão vendendo as suas casas, são pessoas que vieram um dia de outro estado, para as cidades grandes, pensando, aquela, olha, vou fazer meu pezinho de meia, dar um jeito, um dia eu volto. E passa cinco, passa dez anos, e às vezes, tem esses moradores que estão vendo que oportunidade agora. Porque o próprio morador que é nascido e criado que respeita a sua história, ele até pode vender, como eu já conheci, alguns que venderam em uma parte alta ou alguma parte, mas para ficar dentro da própria comunidade, onde tem um acesso melhor. Então, é sempre importante a gente colocar isso. É que está envolvido também o amor ao chão, o amor ao lugar onde se... História, raiz, identidade, tudo. Quem nunca aqui brincou de piques com onde, pegava aqui o chão de barro, jogava bola. Então, é uma história. É uma história. Você gostaria de morar em outro lugar? Ah, não. Eu não... Nunca, nunca. Gostaria, não. É preciso que a gente entenda também a cidade como um todo, não dá para a gente olhar a cidade somente pelo asfalto ou pela comunidade, pelo morro. É preciso olhar como um todo. Esse processo pode vir a ser bom para uma parte da sociedade que vai subir aqui, mas a saída das pessoas daqui para um local mais distante, né? Duas horas e meia, três horas dentro do ônibus. Como é que essa pessoa vai educar o filho, né? E se não conseguir educar essa criança? Como é que fica essa criança? Então, é preciso que a gente olhe a cidade como um todo, né? E, por conta disso, esse debate é bastante importante. A gente mora numa das sociedades mais desiguais do mundo. Então, a gente tem que estar vendo as políticas através dessa lente. Como é que a gente diminui a desigualdade? Como é que a gente valoriza e apoia quem precisa? E não fica concentrando sempre a riqueza. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800-701-8122. E eu quero agradecer a Tereza, Marcelo, André e Ninho por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Legenda Adriana Zanotto